Música Um dia, um ser de luz nasceu Numa cidade do interior E o menino Deus abençoou Te mandando a nossa igreja E transformou no sabiá Com tantos versos de um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz sentando ao se espalhar Corria a chão Cruzava o mar Levada pelo ar Onde chegar Que espalhava a dor Com a força do seu cantar Mas não aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde moram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu clarear Na esperança de vê-la saber Sabia Sabia Que falta faz soar Sua alegria Sem você Meu canto agora é só Pela alegria Canta meu sabiá Voa meu sabiá Adeus meu sabiá Até o dia Canta meu sabiá Voa meu sabiá Adeus meu sabiá Até o dia Bom dia Com o sede nos nasceu Uma cidade do interior E o menino Deus abençoou De mando branco ao seu bar Se transformou No sabiá Dona dos versos De um trovador E a rainha do seu lugar Sua voz então Ao se espalhar Corri a chão Doçava ao mar Levada pelo ar Onde chegava Espantava a dor Com a força do seu cantar Mas aconteceu um dia Foi que o menino Deus chamou E ela se foi pra cantar Para além do luar Onde foram as estrelas E a gente fica a lembrar Vendo o céu mariar Na esperança de vê-la sabia 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 Obrigado.